Olá, meus amigos, eu sou Rogério Caetano, endosser da Dadari. Eu estou aqui para falar um pouco dos encordoamentos que eu uso. Essa corda é CG-23, Cromes, com a sétima corda CG-075. Por que eu uso essas cordas, pessoal? Essa corda, além de me dar o timbre que eu procuro, o timbre que eu gosto, ela é uma corda, ao mesmo tempo que ela é brilhante, ela tem uma definição muito grande, que é o timbre daqueles sete cordas tradicional brasileiro, os sete cordas de aço, que é o instrumento que eu toco. E, além disso, essa corda da Dadari Cromes, que eu já mostrei para vocês, ela tem uma durabilidade maior, a sonoridade dela é muito boa, a tocabilidade é ótima, a afinação fica muito boa também, tem um sustento que eu gosto bastante. Enfim, é uma corda que atende a tudo que eu procuro, tanto nas minhas gravações, quanto nos shows. Então, quem toca o violão de sete cordas de aço, com certeza, utilizando essas cordas, vai estar com o melhor material possível, que a gente encontra no mercado, para a gente atingir esse som que a gente busca tanto, que é esse timbre tão característico, tão bonito desse instrumento, que é o sete cordas de aço brasileiro. Então, pessoal, vou demonstrar alguma coisa aqui para vocês, na região mais aguda, olha só. Como a corda canta bonito, olha. Ela soa equilibrada em todo o braço, desde o grave, olha. Então, é uma corda realmente de altíssima qualidade e que atende a gente da melhor forma possível, tanto nas gravações, nos shows, e tocando ao vivo, ligado, alguma coisa que vai tocar de forma acústica também, ela timbra super bem e soa super bem. Então, é uma corda realmente de altíssimo nível. Fica a dica aí para vocês, aproveitem essa corda que é maravilhosa, e muito obrigado a Dardário pela parceria de sempre. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri